Olá, boa tarde pra você. O Aparecido Interessa ao Brasil está no ar para levar até você as principais notícias do Santuário Nacional e de toda a Igreja. Você já sabe, mas é sempre oportuno reforçar as mãos generosas de quem faz parte da família dos devotos é que nos permite informar e propagar a devoção à Nossa Senhora. Então, muito obrigado pelo seu sim. Ligue no 0300 210 1210 e faça parte da nossa família você também. Envie as notícias de sua comunidade para o nosso e-mail e evangelize junto com o nosso programa. Será uma alegria contar com a sua participação. Hoje a Igreja celebra a memória de São Januário, Bispo e Marte. Ele chegou a ter uma visão de que morreria por causa do Evangelho e louvou a Deus afirmando que esta seria para ele uma graça. Atualmente, São Januário é muito conhecido em todo o mundo pelo milagre da relíquia do seu sangue que se liquefaz, geralmente três vezes no ano. No primeiro sábado de maio, em memória da primeira translação de seus restos mortais. Em 19 de setembro, memória litúrgica do santo e data do seu martírio. E em 16 de dezembro, dia em que ele teria alcançado em vida uma graça especial. Que ele rogue a Deus por nós. Está acontecendo aqui no Brasil desde o dia 5 de setembro e se encerra amanhã o intercapítulo da Congregação das Irmãs Paulinas. Entre a intensa programação, um dia foi dedicado a visitar a Casa da Rainha e Padroeira do Brasil. Reunidas no altar central do Santuário Nacional, as filhas de São Paulo apresentaram suas intenções, por este momento, de sinodalidade desta família religiosa. Meditando sobre o tema Transformadas pelo Espírito, Caminhamos Juntos para Gerar Vida, o governo geral e outras lideranças consagraram a Nossa Senhora, mais uma vez, suas vocações. Transformadas pelo Espírito, porque só Ele nos transforma e nos torna cada vez mais conscientes que somos um. Assim, poderemos caminhar juntas, em comunhão, fruto do Espírito e que gera vida. Esse é um momento muito importante para nós, porque nos traz de volta ao essencial da nossa vida e do nosso carisma. Nosso carisma é muito bonito, comunitário, sinodal, que nos move a sair sempre, a irmos pelas ruas do mundo, comunicando o Evangelho em todas as formas, expressões e tecnologias de comunicação. Não por acaso nós estamos aqui, na casa da mãe aparecida, porque o próprio tema nos convida a colocarmos nas mãos de Maria, porque Maria foi a mulher transformada pelo Espírito e que gerou a vida, a vida verdadeira, que é Jesus. Também nós, nesse capítulo, tentamos deixar-nos transformar pelo Espírito para gerar a vida nova, a vida do Evangelho, a vida que vem da palavra de Deus no mundo. Então, não podíamos não vir aqui para aprender de Maria, o seu modo de deixar-se transformar pelo Espírito e para pedir a Maria essa graça, que ela nos ajude a verdadeiramente viver segundo o Espírito e comunicar a boa notícia do Evangelho no nosso mundo de hoje, a essa humanidade que tem sede e fome da palavra de Deus e da vida que vem de Jesus. Estão presentes aqui no Brasil as superioras provinciais de vários países e regiões, junto ao governo geral. São 32 lideranças que participam de forma presencial e 4 que participam remotamente. Nós temos aqui no Brasil a alegria imensa de estar recebendo todo o nosso governo geral, que está sempre em Roma, mas está aqui presente no nosso Brasil. E nós temos irmãs aqui dos cinco continentes representando aqui agora a nossa congregação, nesse estudo bonito que estamos fazendo do Intercapítulo. A cada seis anos, as irmãs Paulinas realizam o capítulo geral da congregação, onde são eleitas as representantes do governo geral desta família religiosa e tomadas decisões importantes para a ação evangelizadora que realizam. Na metade deste período, ou seja, a cada três anos, elas realizam os chamados intercapítulos. Se faz uma avaliação, se estuda dos temas importantes, que às vezes nós precisamos também estudar, e se faz um trabalho assim para nos relançarmos para o futuro, com os novos projetos, novas necessidades, para que a nossa resposta sempre possa ser muito atual para o povo, para a igreja de hoje. Este evento que estamos vivendo, o Intercapítulo, é também um forte momento vocacional, em primeiro lugar, para cada filha de São Paulo. Nós somos filhas de São Paulo, portanto, seguimos Jesus no espírito, no estilo do apóstolo Paulo, chamadas por Jesus para evangelizar, para comunicar o evangelho. E o Intercapítulo é o momento de reavivar a nossa vocação, a vocação de cada filha de São Paulo. E uma vez reavivada a vocação de filha de São Paulo, se reviva também o convite a que outras jovens possam participar desta mesma vocação. Que Deus continue abençoando a vocação das irmãs paulinas. Continuando a nos preparar para a novena e festa da padroeira, vamos acompanhar uma meditação para nos inspirar na reflexão do segundo dia desta jornada oracional. Vamos rezar juntos o segundo dia da nossa novena em louvor à Mãe de Deus. Este segundo dia nos faz refletir o tema Maria, ensinai-nos a escutar o chamado de Deus. Em nossos dias é tão importante a gente escutar, escutar as pessoas, escutar quem vem falar conosco. Mas esse escutar é, sabe, se debruçar sobre o outro, sobre as suas ansiedades, suas dificuldades. O que nós não podemos nos esquecer é que também precisamos escutar o que Deus tem a nos falar. Porque com certeza Deus nos fala através das pessoas. Diante de todos os meios de comunicação que nós temos em nossos dias, A comunicação da pessoa é ainda a mais perfeita e jamais isto será perdido em nossa humanidade. Não há melhor comunicação do que de pessoa a pessoa, de olho no olho. E Deus quer falar para nós desse jeito. Ele se comunica comigo e com você por meio de cada um de nós. Então o outro é sinal do chamado de Deus, como eu também sou um sinal do chamado de Deus para o outro. Vamos rezar a novena deste dia, pensando nesse chamado que Deus faz, falo com amor. E Maria nos ajuda a rezar. Maria Santíssima, vós que escutasteis, o anjo Gabriel, que vos trouxe a grande notícia do céu, Ajudai-nos também a escutar a vontade de Deus em nossa vida, aqui e agora. Abençoai-nos, ó Mãe, e guardai-nos. E para você, a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Agora vamos ficar por dentro das notícias da CNBB. A Larissa Carvalho apresenta para a gente os últimos destaques. Olá Larissa, boa tarde. Olá Tarek, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecido Interessa ao Brasil. A CNBB lançou oficialmente a tradução brasileira da terceira edição típica do Missal Romano. A cerimônia aconteceu durante a reunião do Conselho Episcopal Pastoral com o CEP e o lançamento foi transmitido ao vivo pelas emissoras de inspiração católica, redes sociais da CNBB e edições CNBB. Durante a cerimônia foi apresentado o vídeo com os passos da tradução do missal, processo que durou aproximadamente 20 anos para ser concluído, e também os detalhes da produção gráfica do material. Participaram da cerimônia o anúncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Repers, e o presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia, Dom Hernaldo Pinto Farias. A cerimônia completa você confere no nosso canal no YouTube. E o portal da CNBB conversou com o assessor jurídico civil da CNBB, o advogado Hugo Cisneiros, sobre os três princípios que baseiam a aguição de preceito fundamental, a DPF-442, que está no Supremo Tribunal Federal e que trata da possibilidade da descriminalização do aborto em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação. Para o advogado, a ação sequer deveria ser conhecida e que, no caso de debate sobre o tema, o mesmo deve ser feito pelo Congresso Nacional. Vamos ver um trecho. O Brasil já regula esta matéria, nós temos normas sobre isso, nós somos signatários de tratados internacionais que expressamente protegem a vida e não há por que modificar essa regra pelo caminho que se pretende. A íntegra do vídeo e da nota da CNBB contra a DPF-442 estão no nosso portal. E a CNBB, por meio do fundo emergencial, destinou R$ 90 mil ao Regional Sul 3, que corresponde ao Estado do Rio Grande do Sul. O recurso é para ajudar na reconstrução dos espaços coletivos e dedicar apoio às famílias mais afetadas com as inundações. A conferência, de forma fraterna, tem buscado auxiliar as dioceses do Rio Grande do Sul, que tiveram os municípios afetados pelas enchentes dos últimos dias. Ao todo, são 91 municípios em estado de calamidade pública, com 46 mortes e mais de 50 desaparecidos. Além disso, milhares de famílias estão desabrigadas e sem as mínimas condições de garantir o essencial para a sobrevivência. Mais detalhes estão no nosso portal. Bom tarde, que eu fico por aqui. Mais informações é só acessar o cnbb.org.br ou nas nossas redes sociais, arroba cnbb nacional. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde, Larissa. Muito obrigado. Obrigado a você também pela sua companhia. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí